Olá, sétimo ano! Bom dia! Como você está nessa manhã de segunda-feira? Espero que tenha passado bem, de um feriado prolongado, descansado bastante e esteja pronto para dar continuidade às nossas aulas online. E nessa boa segunda-feira eu venho trazer as aulas de sempre. E como toda segunda, você tem uma aula de inglês, uma aula de informática, duas aulas de ciências e uma aula de redação. E dando sequência a esse vídeo, você assistirá essas aulas nesta mesma ordem. A primeira aula de inglês com o Mr. Steffley. A segunda aula de informática com o Mr. Gleidson. A terceira aula de ciências com a Ms. Val. E a quarta aula de redação com a Ms. Cristiane. Eu espero que você esteja assistindo as nossas lives, que são plantões de dúvidas. Estou deixando para você, se você não tem, o cronograma com todas as lives que ocorrerão nesta semana, aqui na descrição deste vídeo. Junto com os minutos e os segundos exatos que cada aula desta manhã começa. Então, se você quiser rever esta aula e quiser ir imediatamente para aquela parte do vídeo, basta você clicar lá nos minutos e nos segundos exatos que estou deixando aqui na descrição. No mais, eu quero desejar a você uma boa aula, uma ótima manhã e até amanhã. Fique com Deus! Galera do Sétimo Ano, para o nosso conteúdo desta semana, eu trouxe para vocês o conteúdo de Dare to Be no passado. O que seria o Dare to Be? Dare to Be é quando a gente utiliza a forma de expressar existência. Lembra que a gente já trabalhou em alguns conteúdos passados e até conteúdo do ano passado, o conteúdo de existência, de expressar a existência, utilizando o Dare is e o Dare are? Hoje nós vamos ver como é que a gente vai expressar isso no passado. Beleza! Então, vamos lá primeiro. O que é o Dare to Be? Dare to Be é um verbo que eu utilizo, certo? É um composto de verbo to be para eu indicar a existência no passado. Dare is ou Dare are significa tem ou existe. Aí, no caso, o Dare is eu utilizo para o singular e o Dare are eu utilizo para o plural. Agora, quando eu utilizo isso no passado, eu vou passar para o passado, eu tenho o There was no lugar de There is e o There were no lugar de There are, certo? Então, o There was era ou existia, perdão, tinha ou existia, né? E o There were, aí a gente tinha tinham ou existiam, porque é plural. Então, o There was é o singular e o There were é o plural. Beleza! Até esse ponto aí está tranquilo. Agora, vamos analisar quais são as frases que eu tenho para explicar esse conteúdo e, em seguida, qual vai ser o nosso exercício sobre esse conteúdo. Lembrando que essa semana... Perdão! Essa aula a gente não vai ter exercício no Google Classroom, beleza? Nossos exercícios vão ser somente aqui no quadro, igual o de hoje, é somente aqui no quadro e vocês podem realizar no caderno da mesma forma, beleza? Ah, ok! Então, vamos lá! There was é existia ou tinha e é a existência que nós temos no singular. There were, tinham ou existiam, porque é a existência que nós temos para o plural. Então, aqui eu tenho exemplos, tanto no singular quanto no plural, certo? Então, e presente e passado. Então, nós temos aqui, primeiro, no singular. Present. There is a house on the street. Tem uma casa na rua. Ok! Agora eu vou passar isso para o passado. Past. There was a house on the street. Tinha uma casa na rua. Ok? Lembrando que o a, ele vai ser o nosso artigo indefinido. E o artigo indefinido que indica a quantidade. Então, o a significa one. Uma. Ok? Present and past. Agora vamos trabalhar com plural. Então, aqui a gente trabalhou com singular. Aqui vamos trabalhar com plural. There are three dogs in my house. Tem, certo? Três cachorros na minha casa. Ok. Agora vamos passar para o passado. The past. There were three dogs in my house. Então, aqui. Tinham três cachorros na minha casa. Então, assim, o que eu tenho que avaliar na minha frase? O que eu vou mudar do presente para o passado? Eu vou avaliar só o meu verbo to be, certo? Essa gramática nós chamamos de there to be. Então, eu tenho a palavra there e aí nós temos um verbo to be. Então, é isso que eu tenho que analisar na minha frase. Porque se eu for modificar a minha frase, a única coisa que eu vou ter que mudar do contexto vai ser o meu verbo to be. Que aqui vai estar no presente, aqui vai estar no passado. Aqui vai estar no presente e aqui vai estar no passado. Beleza? Então, esse é o esqueminha que a gente tem que fazer para modificar as frases utilizando there to be presente e passado. Agora, o nosso exercício. Vocês vão ter que write five sentences using there was and five sentences using there were. Então, vocês vão criar cinco frases utilizando there was e cinco frases utilizando there were. Ou seja, existência no singular e existência no plural. But, mas utilizando no passado. Beleza? Então, se vocês tiverem algumas frases no caderno, vocês podem utilizar as mesmas frases para passar para o passado. Beleza? Caso contrário, é simples de criar. Vamos analisar como é que a gente tem uma frase aqui. Vamos utilizar essa do presente. There is. Agora, já que a gente vai ter que trabalhar com there were, vamos analisar de baixo. Acho que não é mais fácil. Então, there was. There was, eu já tenho que utilizar. Por quê? Ele faz parte da minha regra. Então, eu tenho que ter o there was na minha frase. Eu não vou mudar. Ou eu vou iniciar a minha frase com there were, se for no plural. Ou there was, se for no singular. Então, eu tenho que iniciar dessa forma. There was, minha primeira parte. E aí, como é que eu vou complementar a minha frase? Se eu tenho o singular, obrigatoriamente eu vou ter que ter esse azinho. Ok? Então, também vai ter que ter em todas as minhas frases. There was, a. Agora que vem o meu complemento. Certo? Então, aqui eu coloquei. House on the street. Uma casa na rua. Eu posso falar que tem um cachorro na rua. Eu vou falar que tem uma roupa no meu guarda-roupa. Que tem uma parte da minha casa. Uma pessoa na minha escola. Uma pessoa na minha sala de aula. Então, tudo isso eu vou utilizar como complemento. Aí é da criatividade de vocês. Vocês podem utilizar adicionário online. Assim como eu sempre posso. Para quem está participando nas nossas lives. Eu dou algumas dicas lá de sites que vocês podem utilizar. Na verdade, o que eu mais utilizo é o Lingui. Que eu até postei para vocês lá. O Lingui.com. Que é muito bom para a gente fazer essas traduções. E essas pesquisas. Porque ele é um adicionário online e um tradutor ao mesmo tempo. Ok? Então, vocês podem estar fazendo o uso. Ou quem comprou o livro esse ano e veio o adicionário. Vocês podem fazer o uso daquele adicionário também. Da Stanford. Beleza? Então, aqui é da mesma forma. Eu utilizei a minha regrinha. Certo? Então, vai ter que ter o There Were. A única diferença é que aqui, como é plural, eu não uso o A. Porque o A indica uma só. Ok? Que existe somente uma. Aqui eu já vou utilizar um número. Certo? A quantidade. Então, aqui eu utilizei o número 3. Então, There Were 3. Tinham 3. E aí eu posso usar qualquer número. Ok? Que eu quiser. Tinha um 20. Tinha um 40. Tinha um 15. Aí o meu complemento é da mesma forma. Dogs in my house. Cachorros na minha casa. Eu posso utilizar qualquer tipo de complemento. Vai da minha criatividade. Beleza? Então, galera. Esse é o nosso conteúdo para aula de hoje. Não se esqueçam do exercício. E aí, é como eu sempre explico para vocês. Os exercícios que são feitos aqui, vocês podem postar lá no mural no Google Classroom. Ok? Que aí lá fica mais fácil. Porque lá nos tópicos, no tópico de inglês, na verdade, não vai ter essa atividade de hoje. Vai ser somente aqui no vídeo. Então, não tem um tópico para vocês postarem a foto direto. Vocês podem postar lá no mural que eu vou estar visualizando. Ok? E lembrando que vocês têm uma semana de prazo para fazer essa atividade. Bye. Olá, alunos. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Dependendo do horário que vocês estiverem vendo o vídeo. Essas são as vantagens aí da videoaula, né? Poder assistir qualquer horário aí no conforto da casa de vocês. Começando aí mais uma videoaula de informática. Nossa primeira aula de informática do mês de maio. Esperamos aí que esse mês as coisas já comecem a se resolver para a gente voltar logo para as nossas aulas presenciais. Eu acredito que vocês estão morrendo saudades das nossas aulas presenciais. Nós, professores, também estamos morrendo saudades das aulas presenciais. Eu, principalmente, estou morrendo saudades de vocês, das nossas aulas. Mas, enfim, enquanto isso, temos que fazer a nossa parte. Vamos seguindo. O que não pode parar são os estudos e a produção de conhecimento de vocês. E na aula de hoje, nós vamos continuar aí naquela aula de conceitos básicos em informática. Semana passada nós já começamos a ver algumas coisas. Hoje a gente vai seguir. E na semana que vem, a gente finaliza. Então, eu vou dividir essa aula na etapa da semana passada. Essa com mais alguns conceitos. E alguns para a semana que vem. E são conceitos, como foi de vocês, básicos, fundamentais. Que vocês precisam saber. E que vai nos ajudar para a aula que eu prometi para vocês que vai acontecer. Assim que a gente vai voltar para o nosso ensino presencial. Nós vamos abrir um gabinete. Vamos abrir um computador. E explorar todas essas partes que vocês estão aprendendo aqui. Nós vamos ver na prática lá no colégio. Então, por isso, a importância de vocês entenderem os pedacinhos aí, cada parte do computador. Que compõe o computador. Só recapitulando rapidamente. Na semana passada, eu mostrei para vocês como é um gabinete aberto. Agora, vocês já sabem que tudo que está aí, todas essas partes, todos esses componentes, são chamados de hardwares. Que é a parte física do computador. Então, tudo que está aí é hardware. Porque hardware é o que dá para pegar. Tudo que dá para pegar. Todas as peças. O que nós vamos começar a estudar hoje, é algumas dessas peças aí, para quando a gente abrir o nosso computador. Vocês vão ver aí, provavelmente, algo parecido a isso. E vão saber identificar. Então, vamos ver mais detalhado um pouco sobre alguns hardwares. Vimos aí na aula passada o conceito de hardware, que é a parte física do computador. Vimos que essa parte física, ela é dividida em dispositivos de ajeitada, dispositivos de saída. Espero que vocês lembrem. Dispositivos de entrada são aqueles que mandam informações para o computador. Dispositivos de saída são aqueles que recebem e externalizam as informações do computador. Vimos aí o que é a software. Software é a parte lógica do computador, que são os programas e aplicativos. Então, YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram. Tudo isso são softwares, são programas que são instalados dentro do computador. E todos esses softwares, todos esses programas, têm que ser instalados no software principal. Lembra que eu falei que tem o software chefe, que é como se fosse o software mãe, e é onde são instalados os programas. Que é o chamado sistema operacional. O sistema operacional é o software principal do equipamento. Tanto os computadores quanto os celulares têm um sistema operacional. E aí, nós citamos alguns exemplos de sistema operacional. O Windows, sistema operacional ainda é a maioria dos computadores. O Android, o iOS, o Windows Phone, o Linux. São softwares maiores, onde são instalados os programas. Se você tem smartphone da Samsung, da Motorola, da Xiaomi. Não, a Xiaomi não usa o Android. Se vocês têm equipamentos que usam o Android, o Android é o sistema operacional de vocês. E aí, dentro desse Android, vocês instalam os programas. Se vocês têm, por exemplo, iPhone, ou conhecem alguém que tem iPhone, sabe que o sistema operacional não é o Android, é o iOS. Então, o sistema operacional é aí o principal software daquele equipamento. E aí, vamos seguir para o primeiro hardware que a gente vai detalhar hoje. É o gabinete. O que é o gabinete? O gabinete, ele é a caixa propriamente dita ali do computador. Quando vocês veem aquela caixona, aquela parte, essa parte externa que vocês estão vendo na foto, é chamada gabinete. Qual que é a função do gabinete? Comportar as peças, as demais peças do computador. Então, é dentro do gabinete que nós vamos colocar a placa-mãe, a fonte, o HD e todas as outras peças. Então, a parte externa, a caixa, é chamada gabinete. Olha aí nas imagens. Então, o gabinete não é tudo que está ali. Quando vocês têm, por exemplo, no computador de informática, no computador da casa de vocês, vocês veem o gabinete, o gabinete é só a caixona mesmo. O que está dentro do gabinete são outras peças. Mas, essa parte externa, essa caixa, é o gabinete que serve para comportar, para receber as outras peças do computador. Então, bem simples, gabinete é a caixa externa do computador. Vamos seguir para o próximo hardware. O próximo aí, pessoal, é o processador. O processador, sim, é o chamado CPU, que é a unidade central de processamento. Qual que é a função do processador? O processador, ele é o que processa as informações, meio óbvio. Mas, ele é o cérebro do computador. É ele que faz ali, ele é o cérebro mesmo. Então, é nele, ele que pega as informações que estão acontecendo em cada parte do computador, processa e transforma esses dados em informação. Então, a parte mais importante de um computador, o que vai fazer esse computador ser mais potente ou não, é o seu processador. Quando vocês pegam um computador, um notebook, está escrito assim, processador Intel Corel I5, I4, I6, I7, isso é a potência do processador. Quanto mais alto, mais potente é o seu computador. Então, quem tem aí um I2, um I4, é menos potente do que um I5. Quem tem um I6, é mais potente do que um I5. Quem tem um I7, é mais potente que todos os outros. Então, quanto mais alto o número do processador, mais potente, melhor, significa que ele é. E aí, as marcas mais famosas que vocês vão encontrar de processador, são a Intel e a AMD. O meu, por exemplo, ele é um Intel Core I5, sétima geração. Então, o processador, ele é o cérebro do computador. Ele é o que processa as informações, ele é que recebe os dados, trabalha ali e transforma esses dados em informações. Quando for comprar um computador, quando for olhar um computador, uma das partes mais importantes é o processador. Tanto a marca, se é uma marca boa, quanto a geração desse processador. Se é um I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, por aí vai. Então, o processador, sim, é o CPU. Quando fala, estou aqui com a CPU e mostro o gabinete, aquela caixona toda não é o CPU. O CPU é só esse quadradinho, esse chipzinho que fica dentro do gabinete, onde fica a CPU, dentro do gabinete instalado na placa-mãe. Então, essa partezinha aí é chamada de processador. E aí, algumas imagens de processador. Na aula prática, quando nós abrirmos ali o nosso computador, vocês vão ver um processador. Ele é bem pequenininho, ele é um quadradinho mesmo. Então, esse é o processador do computador. E aí, uma parte famosa do computador é o disco rígido, HD. O que é HD? HD é Hardware Disk, disco rígido. O disco rígido, ele... Hard Disk, também conhecido pela abreviação HD, ele é onde é armazenado as informações do computador, dados e programas. Então, fotos, vídeos, quando você está no aplicativo, é tudo dentro do HD. O HD, ele é a memória do computador. A memória de... para guardar dados e programas. Lá na aula prática, nós vamos ter um HD e vamos conseguir abrir um HD. O HD, olha aí nessa imagem do meio. Ele... essas imagens do canto, é o HD fechado. Quando a gente abre um HD, dá para ver que dentro dele tem um disco, um CDzinho. E é onde são gravadas as informações. As informações são gravadas dentro desse HD mesmo. Bem nesse disco que vocês estão vendo na imagem do meio. Então, quando se fala HD, a gente está falando aí do equipamento, do hardware, que vai armazenar as fotos, que vai armazenar os programas, armazenar as músicas de vocês e por aí vai. Então, na hora de olhar o computador, é importante ver o quanto esse HD comporta. Se esse HD é 500 gigas, se esse HD é 1 terabyte. Hoje a gente tem aí HDs de terabyte. O meu aqui, por exemplo, ele é armazenamento de 1 terabyte. Ele armazena até 1 terabyte. É muita coisa. Os HDs aí geralmente são de 500 gigas, 800 gigas. Depois de gigas, vem terabyte. Então, é bastante coisa. Eu não vou encher esse computador aqui tão cedo. Então, o HD é a parte que armazena as informações lógicas do computador. Então, as programinhas, as musiquinhas, as fotos, vai tudo aí para esse HD. E aí, quando a gente fala formatar o HD, o HD tem que ser formatado, é apagar tudo que está no HD, por exemplo. O sistema operacional, ele é instalado no HD. Então, quando você tem que formatar o computador, o que você vai formatar é o HD. Então, às vezes a pessoa leva o computador, ou se a pessoa conseguir, tiver a possibilidade, ela pode tirar o HD, só retirar o HD e levar o HD para ser formatado. Porque é nele que estão as informações. Se o computador pega um vírus, esse vírus vai ficar gravado aí no HD também. Então, por isso, quando é formatado, é formatado o HD. Que também é chamado de disco rígido, que é a abreviação aí de hard disk. E aí, pessoal, até hoje, até essa aula de hoje, eu vou só até essa parte aqui, só até o HD. Nós vimos aí o gabinete, vimos o processador, vimos o HD. E é para não compensar confundir vocês com alguns nomes, alguns conceitos demais. Na aula que vem, a gente finaliza com esses conceitos básicos. E na aula prática, veremos tudo isso que a gente está vendo aqui na aula teórica, na aula ao vivo, ao vivo não, perdão, na videoaula. Nós iremos ver na aula na prática, que nós vamos ter assim que a gente retornar. Esperamos que esse retorno aí seja o mais breve possível. E é isso, pessoal. Ótima semana para vocês. Aproveitem, estudem, descansem, joguem, brinquem, mas sempre seguindo as orientações aí nesse período de pandemia. Qualquer coisa, o CENTE já divulgou os telefones dos professores diretamente nos grupos dos pais de WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato diretamente com os professores agora. Tocam alguma dúvida sobre conteúdo, sobre tarefa. Podem nos procurar. Estamos aguardando aí o contato de vocês, qualquer dúvida. Qualquer coisa, nos vemos aí na próxima videoaula da semana que vem. Então é isso, um forte abraço. Fiquem com Deus e até a aula da semana que vem. Tchau, tchau. Meninos, vamos para Conhecendo os Vegetais, do capítulo 6 da página 23, a partir da 23, parte 2. Por que parte 2? Porque eu dividi esse capítulo praticamente em três partes. A primeira parte, nós estudamos a composição das raízes, os tipos de raízes. Agora, nós vamos estudar os caules. Eu falei para vocês sobre a formação da estrutura vegetal, que é formada pelas células vegetais. E falamos também dos sistemas de condução, que nós falamos sobre os tecidos vegetais, que é o chilema e o floema. Nós falamos dos tipos de raízes. Destaquei para vocês as raízes aéreas, a raiz de escora, pneumotoforos, raízes tuberosas, raízes aquáticas. Então, quem não assistiu a aula, dá uma olhadinha lá, porque depois não vai ficar prejudicado nas atividades, não vai saber identificar os tipos de raízes. Também destacamos a raiz pivotante e a fasciculada. Nós tivemos duas lives na semana passada, e na segunda, na de quarta-feira, nós tiramos as dúvidas. Expliquei para vocês a diferença de pivotante e fasciculada. Tá bom? Sugiro que assistam as aulas, que a partir de agora, em nossas lives, nós teremos atividades que serão pontuadas. Agora, vamos para os caules. Nós temos vários tipos de caules. E esses caules, meninos, eles são classificados iguais às raízes, tá? Então, nós temos caules de diversas formas e tamanhos, né? O livro de vocês traz aí uma sequoia, que tem mais de 80 metros de altura, né? Corresponde a um prédio de 30 andares, e ela tem uma massa de mais ou menos 2.500 toneladas, né? Ela tem um caule bem largo, né? Bem grande. Então, depois vocês dão uma olhadinha lá para vocês verem que legal. Bom, nós vamos começar os caules. Nós temos os caules aéreos, subterrâneos e caules modificados, né? Que vai apresentar umas modificações caulinares. O caule, gente, ele geralmente, né? Ele é para fora do solo, ele tem a função de condução, sustentação e reserva alimentar. E quando jovem, ele faz fotossíntese. De onde que vem esse caule, né? A origem dela é a partir do caulículo na semente, presente lá na semente. Se vocês pegarem um grãozinho de feijão, né? Os grãozinhos e colocarem no algodão em água e ficar observando, vocês vão ver duas estruturas saindo. A primeira vai ser a raiz e a segunda é essa estrutura chamada de caulículo, que vai dar origem ao caule. Então, um vai crescer para cima e o outro para baixo que é a raiz, né? E se você pegar ele quando ele começar a brotar e partir, você vai ver essa estrutura lá dentro, tá? Os caules, geralmente, eles possuem nó entre nó e gemas. O que que é isso, né? Essa estrutura do caule, né? Nós temos a gema apical. Essa gema apical, né? Onde ela encontra tecidos, né? Com alta capacidade de visão celular que é responsável pelo crescimento vestical. nós temos o entre nó. O entre nó, meninos, é o espaço entre um nó e outro, tá? E nó é um... é a região onde há folhas. Então, elas são chamadas onde saem folhas ou galhos, né? Chamados de nó. Os tecidos são semelhantes da gema apical e eles formam as gemas laterais, tá? O livro de vocês traz essa explicação também na página 30. Aí, nós temos o primeiro tipo de caule, que é o tronco. Esse tronco, ele é bem desenvolvido na parte inferior e ramificado e na parte superior. Aí, nós temos como exemplo as figueiras, os ipês, as araucárias, certo? Nós temos a jabuticabeira, que também nós temos um tipo de tronco, a mangueira. Então, nós temos vários aí que tem um caule, né? Estilo tronco. Estipe. O estipe, ele é um ramo não ramificado, um caule, desculpa, não ramificado. Ele é da família das palmeiras. Então, ele apresenta um caule bem cilíndrico e sem ramificações, né? Sem galhos. E lá no alto, ele apresenta folhas dispostas como se fosse uma coroa. Então, esse eu tenho um estipe, certo? como... Eu tenho o caule como, né? Que apresenta os nós bem visíveis. Então, é o exemplo do bambu e da cana de açúcar, né? Que possui uma região bem característica de nós e entre nós. e aí ele fica bem evidente, tá? E não tem folha no seu caule, somente lá em cima que vai apresentar essas folhas. Então, como é um exemplo do bambu e da cana de açúcar. O caule haste, ele é um caule fino, flexível, clorofilado. O clorofilado que ele é verde, tá, gente? E ele tá presente em arbustos. Olha aí, pra vocês verem o da florzinha tem uma setinha. Vou ver se dá um zoom aqui. Não dá. Ah, deu. Olha lá, tá vendo onde tá a setinha? Então, ali eu tenho um como, que é essa arte verde. Certo? caules volúveis ou também chamados de caule trepadores. Na verdade, ele é mais conhecido como trepador, tá? É o exemplo do maracujoeiro, do pé de maracujá. Né? Então, é... essa constituição dele permite que ele vai, né, ele não fique ereto. Então, ele enrola como suporte. lá na... na entrada lá da escola, lá, né, nós tínhamos aquele que tava subindo lá pra formar aquela cobertura. Então, aqui lá é um... ele vai ter um cipózinho, é chamado de caule trepador. Caules rastejantes, né, são aqueles que são postados divididos em sarmento e estrolos. O sarmento, gente, é um único ponto de enriaseamento, é no caso do chuchu e da abóbora. Tem só um local que tem a raiz e ele se espalha e vai nascer. Já os estrolões, né, ele tem gemas de espaço em espaço. O que que é essas gemas? São locais que fixam no solo. E aí, nós temos exemplo aí do moranguinho, né, do pé de morango. Mas todos os dois é considerado rastejante. Rastejante porque é próximo ao solo, tá? Então, da melancia também. O risofórus, tá, eles eram, antigamente, eles eram classificados como raiz de suporte e agora é classificado como tipo de caule. Então, isso é presente no mangue. Nós temos os risomas, que são os caules subterrâneos, como no caso da samambaia e da bananeira. Então, aquele que a gente vê, né, em cima, ele não é caule, tá? Da bananeira. Da bananeira. E a samambaia também é subterrânea, né? Ele tá dentro do solo. Tubérculo, né, nós temos o risoma que é rico em parêntimo, que tem reserva nutritiva. O caso da batatinha, tá? Ela é um caule chamado de caule tubérculo. Os tubérculos, meninos, tem o livro de vocês traz, nós temos dois tipos, tá? O risoma e o bubo. o risoma ele tem um crescimento horizontal, então, ele se localiza nas camadas mais profundas do solo e apresenta substâncias de reserva para o vegetal. Já o caule bubo, né, ele tem uma estrutura formada com folhas também especializadas, é semelhante a um disco, né, e ele fica também subterrâneo. Nesse bubo, ele tem folhas modificadas que também vão acumular substâncias de reserva, é o caso da cebola. Olha lá para vocês verem, eu tenho um risoma que é a batata inglesa, certo? Que é um tipo de caule. Esse aqui, ó, ó, a batata é um caule risoma e isso que sai para fora do solo é chamado de talo, tá? Não é o caule, é um talo. E aqui eu tenho o tipo de bubo, tá? Então, a tulipa ela dá um bubozinho, o narcis, ela tem um caulo de tubo, de bubo. Amarilis também é um tipo de flor que também vai ter o caule de bubo. Então, aí tem o bubo escamoso também. Os espinhos, né, são ramos caulinares curtos, né, como no caso da laranjeira. Aí nós temos os clamodes e as gravinhas. os cladóides, cladóides, são os caules fotossintetizantes, como no caso dos cactos, né, então eles são verdes e são cheios de espinho. Já as gravinhas são modificações caulinares, né, que servem como suporte, é no caso da barriguda. Então, nós temos caules que tem essa estrutura parecida com essa aqui, ó, que são estruturas que vai servir de suporte, certo? A folha, né, a folha, ela tem a origem nos primórdios foliares e tem como órgão o sede e os órgãos que vão fazer a fotossíntese, certo? Aí eu tenho a anatomia externa de uma folha, a folha, ela é formada pela estípula que vai prender ela no galho. eu tenho o pecíulo, né, que é uma ligação do limbo ao caule e tem um limbo. O que é o limbo? O limbo, né, é a parte da folha que vai ter formatos de lâmina, né, então, ela tem uma cutícula que vai auxiliar a ser impermeabilizadora e ela vai ter formas diferentes, tá? Então, eu tenho folhas simples, folhas compostas, então, a estrutura e aí, na minha eu não trouxe, mas temos folhas que tem bainha. O que é bainha? É a base do pecíulo, tá? Geralmente, ela é dilatada e ela serve para envolver o caule. Então, nós temos aí essas estruturas formando as folhas. E aí, eu tenho a anatomia da folha que é por dentro, então, eu tenho lá uma cutícula, uma epiderme, né, que é uma camada de célula, eu tenho parêntema, tenho epiderme inferior, temos as células guarda, essas células guarda é que controla a entrada de gás carbônico e gás oxigênio, também tem os estômatos e tem lá o feixe vascular que vai compor o chilema e o floema, que são tecidos. Quais são as funções dessas folhas, né? As folhas, elas são importantes, elas fazem fotossíntese, realizam a transpiração e a respiração, faz também a gotação e ela pode ser uma folha completa ou incompleta, tá? Na fotossíntese, é o que a planta, né? A folha capta a luz solar para poder produzir seu próprio alimento, a transpiração e eliminação da água em forma de vapor, certo? A respiração é as trocas gasosas das plantas e a agotação a gente vai estudar mais na frente, que é uma forma dela reabsorver a água, tá? O livro de vocês, na página 33, ele vai falar sobre as plantas carnívoras, tá? Porque elas realizam fotossíntese e apresentam uma nutrição com nutrientes obtidos da digestão, tá? Então, são algumas folhas de plantas carnívoras que vai apresentar especialização para a captura desses animais, tá? Nós temos algumas espécies de plantas que vão apresentar brácteas coloridas para ajudar na sua reprodução, para chamar atenção. e aí nós temos as plantas que vão ser adaptadas ao meio, aí nós temos as espécies xeromórficas que elas são exclusivas de regiões áridas, apresentam uma epiderma com várias camadas de célula e baixa superfície. As espécies higromórficas elas são de ambientes úmidos, tá? São de flores tropicais e a maior superfície mais clorofilas e em peces umbrófilas. Aí eu só mostrando de novo a folha completa que ela tem bainha, psíolo, o limbo e dentro do limbo eu tenho as nervuras a função da folha ela vai ter trocas gasosas que é responsável pela respiração e a transpiração na respiração ela pega o gás oxigênio e elimina gás carbônico e na transpiração ela elimina vapor de água lembrando que a respiração da planta acontece dia e noite já a transpiração é só durante o dia mais intensificado no período onde a gente tem altas temperaturas temos a função da planta a planta tem como função captar luz solar que permite a realização da fotossíntese e realizar as trocas gasosas então durante o dia eu tenho a fotossíntese e a respiração na respiração ele pega o gás oxigênio e elimina o gás carbônico que é o dióxido de carbono na fotossíntese eu pego luz solar dióxido de carbono e elimino o gás oxigênio além de ter a produção da seiva elaborada eu tenho transporte da seiva bruta que é água e sais minerais as plantas realizam fotossíntese apenas de dia enquanto a luz solar tá e respiram de dia e de noite então à noite eu tenho a entrada de gás oxigênio e a saída de dióxido de carbono aqui eu tenho a filotaxia só como exemplo pra vocês o tipo de folha tá eu tenho a folha alterna que é quando ela é alternada eu tenho a folha simples oposta que é uma oposta do lado do outro eu tenho folha cruzada que é uma do lado outra do outro a vesticilada então olha aí o exemplo pra vocês verem a folha peciulada que ela tem peciulo então ela é uma folha sécio nós temos diferenças de folhas de cotiledônea pra monocotiledônea nós vamos essa classificação mais na frente as cotiledôneas elas apresentam nervuras ramificadas e as monocotiledôneas ela tem uma folha invaginante então ela é a folha alongada e as nervuras delas são paralelas aqueles risquinhos essas nervuras são aqueles risquinhos de dentro da folha então nós temos as gravinhas foliares que vão ter como suporte e aí eu tenho o exemplo dos brácteos a flor a buganvilha ela apresenta brácteas as espatas elas vão ter proteção tá vendo que em volta dela tem uma como se fosse uma folha é uma folha verde protegendo e nós temos os espinhos foliares que o limbo ela não se desenvolveu então tem os espinhos no caso dos cactos e aí atividade para casa eu quero que vocês façam a página 35 36 e 37 a 34 foi na aula da semana passada então vai fazer para mim a 34 35 36 e 37 na nossa próxima aula eu ando as correções tá bom beijos e até a próxima aula bom dia sétimo ano tudo bem com vocês espero que seja tudo ótimo hoje terça-feira seguindo aí o nosso horário oficial de aulas né nós temos aí uma aula de redação ontem nós tivemos uma né toda segunda e toda terça nós temos aula aí de redação então seguindo aí a nossa o nosso horário e as nossas aulas então hoje nós temos aí uma aula de redação então pra hoje o que que nós o que que eu preparei pra essa aula a correção dos exercícios que foram passados na aula de ontem tá aquela sobre ideia central os exercícios estão na página 21 e 22 tá e em seguida nós faremos exercícios que estão na página 45 e 46 é é de sentido geral então nós iremos falar um pouquinho sobre essa temática é mas antes nós vamos corrigir aí tá os exercícios peraí na página pronto então olha só meninos então aí nós temos aí né correção deixa eu anotar aqui a correção é a correção dos exercícios né hoje dia 28 do 4 de 2020 tá terça feia então vamos lá meninos é ontem eu li né com vocês esses exercícios nós até comenta eu até comentei aqui com vocês é sobre essa questão aqui da linguagem verbal não verbal linguagem mista relacionada que é essa charge então vamos já passar aí pra correção tá número 1 com base no que está sendo representado é possível perceber a ideia que deu origem ao cartoon que ideia é essa então né qual que é a ideia minhas a ideia que deu origem ao cartoon é o que é de que o ser humano o ser humano tem feito uso excessivo do que do computador então ela tá usando tanto o computador né que na charge as teclas aqui foram grudadas né elas ficaram presas e coladas ao dedo do do homem e não só do computador né aqui é uma crítica a esse uso excessivo do computador mas também né abre tema aí pra nós possamos aí também pensar aí também no uso excessivo do celular do tablet do videogame né desses meios tecnológicos que nós temos hoje à nossa disposição tá mas a crítica feita nessa charge é o uso excessivo né do computador número 2 quais elementos do cartoon permitem identificar essa ideia então o homem ele tá aqui na no cartão mostra que é um homem olhando para a mão né e os dedos né eles apresentam formato de tecla de computador né o dedo virou uma tecla ou colou né e isso permite o que que faz uma crítica nós até falamos anteriormente uma crítica a esse uso aí excessivo do computador seguindo aí as nossas correções tá número 3 é o seguinte agora leia os textos a seguir tem um texto A B e C A sublinha em cada um dos textos a ideia central ou seja a ideia principal a ideia que tá em destaque a ideia mais importante de cada um desses três textos então aí no texto A o que que nós temos aí de ideia principal a partir dessa oração ao mesmo tempo essa fonte quase imensurável de consulta teve seu lado perverso pois os direitos autorais dessas obras acabam sendo violados com bastante frequência então essa aí é a ideia central do texto A é onde vocês estarão sublinhando ou seja a ideia principal no texto B é a primeira oração que tem aí primeira frase a adoção da televisão digital tem uma série de vantagens então aí a ideia central que será dito que foi dissertado que foi argumentado aí no texto B então é o sentido principal a ideia central no texto 3 na verdade texto C desculpa é a oração A celebrizados na ficção científica os buracos negros são um assunto ainda bastante misterioso para os astrônomos então aí novamente nós temos a ideia central a ideia principal é a partir dessa ideia que o restante do texto é desenvolvido exercício B agora relacione cada texto as informações corretas em relação às ideias centrais apresentadas então olha só aqui no A a ideia central trata da violação de um direito ou seja da ruptura do não cumprimento de um direito no texto B que faz referência a essa oração diz o seguinte a ideia central diz respeito aos benefícios de um determinado grupo e por fim aqui letra C nós temos a ideia central apresenta um assunto ainda incógnito para os cientistas ou seja um assunto que é misterioso que está coberto de mistérios não tem se certeza disso então tem outras coisas em volta no caso é um assunto misterioso que assunto é esse relacionados a buracos negros tem vários filmes várias teorias muito assunto sobre esses buracos negros que tem por aí os cientistas sempre os astrônomos na verdade sempre colocam em destaque então essas foram as nossas correções dos exercícios de ontem tá agora eu vou falar para nós iremos conversar sobre os exercícios de agora que tem como base vocábulos de sentido geral né o que que são esses vocábulos de sentido geral vocábulos de que são palavras né são palavras são verbos são sub-sentidos enfim e aí eles possuem né sentidos o que de forma geral então nós iremos ver isso aqui um pouquinho aqui opa voltando aqui nossa gente fiz confusão aqui com as minhas telas então eles estão aí na página 45 e 46 tá eu vou abrir com vocês aqui e vou digitar 45 e 46 tá bom lembrando que é módulo 2 tá meninos módulo 2 que nós estamos sempre bom repetir vai que alguém esquece olha só então hoje né essa atividade aqui é a nossa atividade de redação da nossa aula do dia 28 do quadro de 2020 tá nossa aula de redação hoje terça-feira então vamos lá meninos vou ler com vocês os exercícios e as explicações que estão entre os exercícios então vocábulos de sentido geral no poema além da imaginação a palavra gente aparece repetida em diversas vezes releia um trecho em que esse vocábulo é empregado esse poema além da imaginação está nas páginas anteriores vou voltar aqui para mostrar para vocês ele está dentro do nosso conteúdo de literatura tá é esse poema aqui além da imaginação ele está dentro do nosso conteúdo de literatura mas ele está interligado aqui com redação também como livro como um todo né vamos aí meninos então tem o trecho tem gente sentindo frio e não é não é o frio que você imagina entre o chuveiro e a toalha um é possível identificar exatamente a quais pessoas o termo destacado faz referência aí você vai falar assim como assim pessoas termo então vamos entender aí esse enunciado essa questão de enunciado eu sempre venho repetindo com vocês prestem bastante atenção nos enunciados porque eles te dão a chave para que a sua resposta fique correta parece redundante parece repetitivo mas mas é importante sempre estar frisando isso então nossa pergunta ele faz esse questionamento de quais pessoas o termo destacado faz referência que termo destacado é esse é o termo que gente né que está em laranja então você vai dizer se é sim ou se é não né se tem alguém aí quem que é esse gente aí você consegue identificar vai dizer sim ou não e vai justificar exercício de número dois o termo gente foi usado com finalidade de então você vai dizer se é indicar totalidade ou se faz referência né se refere se é algo mais específico tá por exemplo se eu falo assim ó os alunos do sétimo ano eu indiquei o que é uma totalidade agora se eu falo assim é preciso falar com o aluno tal do sétimo ano aí eu já tenho eu faço referência a algo mais específico tá bom essa aí é uma diferenciação aí pra vocês conseguirem entender aí e responder tá o uso da palavra gente é muito comum no dia a dia das pessoas principalmente em contextos orais ela apresenta sentido bastante amplo referindo-se a algo de maneira generalizada sem dizer exatamente a quem direciona então tem gente conversando na sala sentido o que generalizado não dá pra saber quem é tá no poema essa palavra foi empregada diversas vezes de maneira intencional ou seja teve um propósito com recurso estilístico pois visa enfatizar a informação apresentada ou seja da destaque então agora tem uma tirinha tá observe a tirinha a seguir então você vai ler essa tirinha espero que você leia em voz alta pra você treinar pontuação acentuação tá toda essa questão da oratória bom é letra A na parte verbal da tirinha há uma palavra que apresenta sentido geral que palavra é essa você vai falar né qual que é essa palavra que termo letra B que termo pode ser usado para substituí-la sem alterar o sentido da frase então você vai respondeu aqui a palavra que tem sentido geral aqui na letra B você vai falar qual outro termo qual outra palavra que você pode substituir essa que você colocou na letra A sem alterar o sentido da frase seguindo aí para a página 46 exercício C o uso da palavra coisas com sentido geral dificultou a compreensão da mensagem da tirinha por quê? você vai dizer sim ou não e vai justificar se houve ou não essa dificuldade em compreender a mensagem que a tirinha transmite que ela passa para quem está lendo 4 que outras palavras de sentido geral você conhece então uma resposta pessoal né quais outras palavras nós temos aí a palavra coisa nós temos aí a palavra gente que apareceram aí nos exercícios mas você conhece outras quais outras você conhece você vai colocar aí quantidade aí que vocês conhecerem uma, duas, três, quatro enfim nos exemplos de vocábulos de sentido geral apresentados vimos que houve uma intenção no uso desses termos no entanto nem todas as palavras com sentido geral são usadas intencionalmente ou seja de propósito tá por isso é necessário ficar atento ou atenta pois muitas vezes esses termos podem ser substituídos por vocábulos de sentido mais específico e até mais adequados ou seja mais corretos mais de forma assim mais dentro do que é solicitado exercício de número 5 leia a seguir dois provérbios populares neles algumas palavras são usadas com o sentido mais amplo identifique e substitua cada uma delas por termos de sentido mais específico a dificuldade é algo que se multiplica quando se divide e na letra B tem coisas sérias que não se brinca então na letra A tem uma palavra aqui tá que tem um sentido amplo parecido ali com coisas com gente e na letra B do mesmo jeito também tem uma palavra com sentido amplo então você vai identificar e depois você vai colocar né você vai identificar e vai substituir essa palavra por uma que tenha um sentido mais específico tá número 2 ou número 2 número 1 existem verbos que também apresentam sentido amplo e em alguns casos pode substituí-los pode ser substituídos por outros termos mantendo o mesmo sentido é o caso dos verbos fazer e por substitua esses verbos pelas formas verbais apresentadas a seguir então aqui nós temos os verbos aqui né as formas verbais e aqui nós temos da letra A até a letra E orações então eles estão em destaque e você vai substituir esses que estão em destaque por um desses aqui que tem né que tem um sentido o que mais o que então ok existem verbos que apresentam sentido amplo em alguns casos pode ser substituído por outros termos que tem o mesmo sentido então eles tem sentido amplo mas você vai substituir por um outro que tem o sentido parecido ou seja o mesmo sentido tá bom então esses são os exercícios e aí para casa eu vou deixar uma lista de exercícios no Google Classroom lista de exercícios que tem né esse princípio aí dos vocábulos de palavras que tenham esse sentido mais amplo ou também sentido específico tá então é um exercício que eu vou deixar lá para vocês tá bom meninas então essa foi a nossa aula de hoje espero que vocês tenham compreendido o conteúdo se ficou alguma dúvida alguma coisa que tenha passado que você não tenha entendido marque no seu caderno na sua agenda nas suas anotações e durante as nossas lives nós estaremos aí discutindo falando né sobre essas dúvidas tá bom meninos ótimo dia para vocês boa aula bons estudos cuidem-se beijo para vocês e até a próxima aula